Meus amigos, antes de falar aqui do Fortaleza, desse jogo, dessa eliminação contra o Vasco, antes de falar do Ceará que enfrenta amanhã o CRB, deixa eu dizer aqui uma coisa, não sei se a gente não comentou ontem, porque só saiu à tarde. Vocês se lembram que naquele atentado que o Fortaleza sofreu em Recife, que agora vai jogar contra o Sport, domingo que vem, sete pessoas foram presas, sete suspeitos. Por isso vocês acreditam que eles foram soltos? Essa semana, ontem, os sete suspeitos do atentado estão soltos, a Justiça soltou os rapazes e agora vai ter domingo Fortaleza e Esporte lá na Arena Pernambuco. Hoje, hoje, já está acontecendo a reunião de segurança lá em Recife, entre os órgãos de segurança, Polícia Militar, Federação Serença de Futebol está participando, Federação Pernambucana, Fortaleza e Esporte, para tentar ver o que é que acontece. Mas, às vezes, eu penso que fazem de propósito, demoraram uma eternidade para prender, aí quando prenderam, soltaram justamente na semana do jogo. E aí você vê como é a justiça desse país, é por isso que a gente fala... Você acha que eles não vão para o jogo? Não devem, né? Não, vão não, né? Não devem ir para uma igreja, alguma coisa assim, rezar, pedir perdão pelos pecados. Falando sobre o jogo do Fortaleza ontem, essa eliminação, eu vejo em dois aspectos. Eu acho que aconteceram algumas peculiaridades, eu acho que, tipo, por exemplo, João Ricardo falhou, é raro o João Ricardo falhar, mas ele falhou ontem. O segundo gol que o Fortaleza toma, o Fortaleza está ganhando de 2x1 no segundo tempo e leva o gol de empate, de contra-ataque, do escanteio. Vocês lembram do gol do Boca Juniors? O Fortaleza fez contra o Boca Juniors, 45 segundos do tempo, era um escanteio para o Boca Juniors, o Fortaleza conseguiu um contra-ataque. O Fortaleza fez a mesma coisa, só para o Vasco, o Vasco que acabou fazendo o empate. E ainda eu acho que a gente tem que debater aqui sobre o Voivoda. Para mim, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, está ali junto com Abel Ferreira, acho um espetáculo de treinador, muito bom mesmo. Mas ontem, mais uma vez, para mim, ele vacilou. Vacilou nas mudanças, demorou para substituir. Eu acho que o Hércules não pode ser reserva. Tem alguma coisa, não é possível que o jogador não consiga aguentar duas partidas seguidas. Uma partida decisiva valendo R$ 3 milhões, é difícil entender, é muito difícil. Eu não consigo. Acho que na entrada do time, o Tinga não estava bem, ele permanece com o Tinga. Ele colocou o Rosseto, que na minha opinião deveria ter o Hércules. Ele colocou o Zé Wélix, o Zé Wélix não foi bem. Ele insistiu mais uma vez com o Moisés. E é difícil, é realmente assim. Eu não consigo entender algumas coisas do Voivode. E nas cobranças de pênalti, aí eu entendo. Eu acho que ele não tem culpa nas cobranças de pênalti. Aí é o jogador. O Tinga deu uma declaração, dizer que é loteria. Então, deve ser uma mega da virada, né? Só pode, né? E o Fortaleza está perdendo todos. Porque o Fortaleza não consegue, né? Nas últimas seis, só ganhou uma. Então, assim, é incrível. Eu acho que não é loteria, pelo contrário. É finalização, muito, muito treino, muito treino mesmo. E, obviamente, concentração. Se lá na hora... O Kevin bateu o pênalti, olha lá, Ronaldinho Gaúcho. Bateu o pênalti e virou a cara. Dando rabissaca. Era aí, né? Assim também não. Ele tem um talento absurdo. Joga muita bola. Mas é uma cobrança de pênalti decisiva. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, de responsabilidade. Na hora de bater um pênalti, tão decisivo. Então, assim, acho que o Fortaleza pecou em algumas coisas. Acho que, principalmente, o Voivoda. Eu estava conversando com o Lúcio, inclusive fiz uma entrevista com o Lúcio, próximo convidado do Quem Podcast, na semana que vem. Lúcio Bala, tá? Lúcio Bala, tá bom? Lúcio Bala. Jogou aqui pelo Fortaleza, foi ídolo do Fortaleza. Fez sucesso no Flamengo, no Goiás, no Santos. Então, assim, eu conversando com ele, disse que eu realmente não entendo por que os jogadores hoje não conseguem aguentar duas partidas consecutivas. Realmente é estranho. Eu acho que eles correm mais, é verdade. Mas eles têm toda uma preparação específica, um tempo de recuperação maior e muito melhor do que o da nossa época. Mas, enfim. E você ver jogadores como o Pochettino, que não aguentou 90 minutos, o Hércules, que não consegue aguentar 90 minutos, fica difícil a gente tentar entender como essa estratégia do Voivoda. Mas a gente vai falar bastante aqui, porque nós vamos falar do esquema tático, de como foi, porque o Vasco deu espaço para o Fortaleza. Teve momentos, tiveram alguns momentos na partida, o Seppol Vassa está pedindo para perder o jogo, pedindo para perder o jogo. E o Fortaleza vai lá e não aproveitou. Aí, grande Mário Kemp. Só lembrando, daqui a pouco a gente vai ouvir aí o Voivoda. E o Voivoda fala sobre essa questão de estar mexendo muito na equipe de uma partida para outra. Ele falou da questão física também. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Voivoda falando sobre isso. O Voivoda também falou sobre as penalidades que o time está treinando, mas no futebol a gente vai ouvir todos os detalhes, como o Mário Kemp acabou de falar aqui. Renilson Souza, bom de bola que é bom demais. Bom dia para você, bom dia a todos. E a gente falava no programa de ontem sobre a arbitragem, muito fraca a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, perdidaço total. Muito fraca a atuação do Wagner Rui. Ele chamou no lance do Marinho, para mim não foi pênalti. Bate no peito, bate no braço, não é pênalti. Se fosse o atacante, bateu no peito, bateu no braço, usou para fazer o gol, tudo bem. Mas ele estava defendendo. Para mim não foi pênalti. Crítico de arbitragem, quem quiser pode falar que foi. O VAR, para mim, não foi pênalti ali. Aquela bola que bate primeiro no peito do Marinho e depois bate no braço. Falar sobre o Marinho, fez uma grande atuação até quando aguentou. E depois o Pikachu, que ficou daquele lado. De novo o Fortaleza toma gol. Piton cresceu para cima do Pikachu, que não sabe marcar, sabe apoiar, sabe fazer gol, sabe dar assistência. Marcar não sabe. E aí deixa para o Tinga tudo nas costas do Tinga e também não aguentou. Com relação ao Voivoda, errou quando ele pega o garoto de 19 a matar lá. Tem que bater. Não é assim. Lembra o último que bateu o pênalti na decisão do Campeonato Cearense? Foi o Matuca. Inexperiente. Coloca o... Ah, mas o Tinga perdeu. Pikachu perdeu na decisão. Tudo bem. Mas você tinha o Moisés ontem. No jogo, bota o último a bater. O jogador que tem esperança é Tinga. Coloca o Tinga para bater. É uma perdeu no jogo do Ceará e o Pikachu não perdeu e fez ontem. Fez o gol de pênalti. Coloca toda a carga nas costas de um garoto de 19 anos para um jogo decisivo. E na casa do adversário, a culpa vai para o Voivoda. João Ricardo. João Ricardo. Te cuida, João Ricardo. Frangaço. Aí me perguntaram ontem e o torcedor pegou no meu pé. Quem é melhor? João Ricardo ou Léo Jardim? Léo Jardim. Tomou um frango também, Léo Jardim. Mas pegou uma bola que colocou o Vasco na próxima fase do campeonato. Germana? Olha, eu tenho várias observações em relação a esse jogo do Fortaleza. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. A primeira delas, o Renilson disse aqui, meus amigos, o Fortaleza não vai ser campeão da Copa do Brasil. Agora a culpa é minha? Você acertou? A culpa é minha? Eu estava lá. A amiga, ele disse que a gente erra todos os placarmos. Sim, mas a culpa é minha. Eu bati em pênalti. Eu não bati em pênalti. Quem perdeu foi o Kerwin. Mas eu estou dizendo que você tem razão. Não, mas não coloca na minha conta, não. O Renilson falou dos goleiros. Os goleiros ontem foram uma tragédia à parte. Os dois. O Léo Jardim defendeu o pênalti do Kerwin, mas os dois goleiros levaram gols defensáveis. Sinceramente, que partidaça do Felipe Jonathan. Quando eu vi ali a escalação do Fortaleza, eu disse, o Voivoda optou pelo Felipe Jonathan ao invés do Bruno Pacheco. Mas que partidaça do Felipe Jonathan. Pochettino. Meus amigos, o Pochettino não tinha condições mesmo, viu, Kempão? De aguentar aquele jogo ali os 90 minutos, não. Pochettino correu os quatro cantos daquele campo ali. Olha, o Pochettino ontem foi o jogador do Fortaleza. O Pochettino, ele tem essa regularidade, né? Ele tem essa regularidade na qualidade. Mas ontem ele estava demais. E por vezes, por vezes, o Fortaleza teve condições de matar o jogo. O Fortaleza foi melhor que o Vasco nos 180 minutos. E o Fortaleza não teve competência para dentro de casa fazer o placar que precisava. Para deixar esse jogo tranquilo. Tranquilo entre aspas, né? Mas para deixar esse jogo mais fácil. O Fortaleza foi superior ao Vasco o tempo todo, mesmo quando o Vasco abriu o 3x2. O Fortaleza, ainda assim, era superior ao Vasco. O jogo de ontem foi um jogo bom de assistir. Jogo movimentado, com trocação, com chances para as duas equipes. E, Tinga, não tem essa de loteria não, viu? Voivoda disse que treinaram, mas tem muito da habilidade, ok. Conta também com a sorte, ok. Mas conta também com a concentração, que foi o que faltou ao Kervin. Eu não vou colocar na conta do Voivoda o Kervin ter batido o pênalti. O Kervin, ele vinha numa crescente. Ele era... Tudo bem, mas eu não vou criticar porque o Kervin bateu e o Léo Jardim segurou, não. Não vou dizer que o Voivoda é um péssimo treinador porque colocou o Kervin para bater o pênalti. Mais importante, não. Mas ninguém falou que ele é um péssimo treinador, não. Você criticou ele. Não, eu critiquei, não posso. Pode, mas... Mas eu não disse que ele é um péssimo treinador. Mas eu estou discordando de você. Não, tudo bem. Eu estou discordando de você. O programa de debate é assim. Exatamente. Então aceite quando eu discordo de você também. Então, não me interrompa. Mas você chama ele, aí ele tinha ainda estar na conversa. Eu não chamei, não. Ele que se meteu. Você me chamou para conversa. Foi. Não, eu não lhe chamei para conversa, não. Chamou. Eu comecei dizendo só... Não, mas eu não chamei, não. Eu só disse. O Renews falou aqui que o Fortaleza não ia ser campeão da Copa do Brasil. Eu fui citado. Foi citado. Então você espera o seu momento de resposta. Continua, Gê. Pois é. Até me perdi. Diga que o João Ricardo pulou só para... Eu lembrei... Não, mas vem cá, vem cá, vem cá. Eu lembrei daquele jogo. Não tem como criticar nas penalidades. Calma aí. Se ele fosse... Não, nas penalidades, não. Foi lá na gaveta, uma na trave... Você sabe o que eu vou falar? Você sabe o que eu vou falar? Não, mas nas penalidades, não. Nas penalidades, não. No pênalti, no pênalti do Verrete, sim. Deixa eu falar. Eu lembro da decisão... No tempo normal. Lembro de uma decisão, Flamengo e outro time lá, que eu não sei qual é, que o Muralha só pulava para um lado. O João Ricardo. Me mostra uma bola que o João Ricardo pulou para dois cantos. Não, não, não. Não, não, não. Me mostra em um. Pulou. Pulou. Me mostra um pênalti. Daqui a pouco a gente vai mostrar, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, daqui a pouco. Mas eu dormi, porque eu só vi o João Ricardo pulando para um lado. Não, não, não. Ele pulou para um lado. Eu digo, será que não sabe pular para o outro lado? Me mostra aí. Daqui a pouco. Então, deixa eu dormir. O João Ricardo não foi bem ontem. Assim como o Léo Jardim também não foi bem ontem. Eu não estou dizendo que ele poderia pegar os pênaltis. Só estou dizendo que pulou para um lado. Para o lado esquerdo. Não, 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 não. Pareceu o Muralha naquela decisão do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai mostrar, você vai ir. Mas, em resumo, o Fortaleza perdeu para ele mesmo. Méritos do Vasco, méritos do Léo Jardim, que defendeu o pênalti do Kervin. Méritos para... Mas o Fortaleza tinha condições de passar desse Vasco. Germano, o sétimo empate já do Fortaleza. Preocupante. Sétima partida sem vencer. É, sétima partida sem vencer. Olha... Foi isso que eu falei. Foi o sétimo empate. E agregando a isso, o Ebert tem o fato das últimas seis decisões do Fortaleza em pênaltis, o Fortaleza perdeu cinco. Aí veio o Tinga dizer que pênalti é loteria. É sintomático, tá? O que é que eu diga mais sobre o Tinga? Essa situação é sintomática. Amarelou. Porque o jogador tem experiência. O capitão podia... Ei, meu filho, ei. Me dê a bola aqui. Cadê a bola? Falar nisso. Me dê a bola aqui. Eu vou bater. Tá aqui? Me dê a bola aqui. Não, me dê. Você não vai não. Me dê. Eu vou bater. Vai lá. Chama a responsabilidade e bate. O que? Pode fazer isso. Não, senhor. O treinador pergunta se você pode bater. E ele perguntou para ele? Deve ter perguntado. Não perguntou, não. Ele disse que quem bate é o Kervi da seleção da Venezuela. Ele que vai bater. E o Voivoda errou. Colocou a responsabilidade no garoto de 19 anos, num jogo decisivo, com o estádio do adversário lotado, rapaz. Errou o Voivoda. Ei, mas um destaque aqui também para a torcida do Vasco, viu? A torcida cantou do começo ao fim. Olha, em alguns momentos... É, e outra coisa. Não. Ela... Calma aí. Não, ela só... Só para quem não ouviu o que o Kepong falou... Mais do que a obrigação. Ele disse que não fez mais do que a obrigação. Só que assim, em alguns momentos, quando o Vasco estava sofrendo gol, a vaia comia e desbola. A sorte do Vasco é que ele empatava logo em seguida. Mas o mundo não quer ouvir vocês. O mundo quer ouvir ele. Todos nós. O mundo quer ouvir... Todos nós aqui queremos ouvir essa peça-chave desse programa. Essa referência do mundo midiático. Esse homem que sabe tudo e veio hoje todo de amarelo, pensando que o Pikachu ia brilhar. Mas não está brilhando tem um certo tempo. Com vocês, a perspicácia, a malemolência, a inteligência e aquela raiva interiorana que ele trouxe lá do Rio Grande do Norte. Homem mau. Perdeu 3 milhões e meio. O responsável é você, Voivoda. É você. Vai ver o outro. Um dia, você vai se arrepender nessa história de só jogo internacional. Sabe por quê? O Boca Junho na quarta-feira joga. Vamos jogar para pegar. Lá, lá, Bovoneira. E domingo tem um jogo que vale 3 milhões e meio. Seria com... Que foi com o Vasco da Gama. Menosprezou o Vasco da Gama aqui. 0x0. Um time letreca. Porque o Vasco hoje não é um time. É um bando. Entendeu? Perdeu aqui no 0x0. Boa. Por que perdeu no 0x0 aqui? Porque pensou no Boca. Pensou no Boca. Vamos ser bem sinceros. Como parece que quase todo mundo tembe lá a saída do Voivoda, ele... Deita e rola. Aí vai comprar quem? O Kevin? Nada. Ele está lá para jogar. Não, está lá para jogar. Para bater pênalti, fazer tudo. Joga a responsabilidade. Agora sim. Se amarelou o Tinga, é outra coisa. Porque tem o Tinga lá com muita responsabilidade no banco. Com mais experiência. E o Moisés também. É, e o Moisés. Rapaz, quando você vê. Olha só. Eu nunca fui treinador. Eu fui goleiro. Como é? Eu posso terminar melhor. Termina, ninguém atrapalhou não, Termina. Você é um metro e quanto? Em futsal, gado. Um metro e trinta, pronto. Qual é o problema? Futebol de salão. Deixa eu dizer. Quando você vê. Veja bem. Meu zagueiro, você sabe disso. A bola está ali no pênalti. Pode ser qualquer jogador. Ele faz carreira no meio, antes da bola, e de onde ele partiu. Começa a ficar pisoteando, ele já não sabe onde é que vai cobrar. Anote da hora. Pela análise aí. Não é verdade? Não é verdade? Quando o cara fica aí, para no meio da bola. Antes da bola. Vamos ver no metro, dois. Aí fica. Aí pronto. É porque naquela parada ali. E ele já deu toda aquela parada. Dá tempo para o goleiro. Naquela parada, o goleiro já sabe onde ele vai. Exatamente, cara. Só isso. A maioria, nesse ponto aí, agora, você ainda vai se dar mal. Tomara que não, mas você ainda vai se dar mal. Esse negócio só de competição internacional e abandonar a Série A e uma competição que vale muita grana, que é a Copa do Brasil. Mas para você está tudo muito bem, está tudo muito legal, não é, Ivona? Então, eu, eu, eu reputo que você foi o grande responsável pela desclassificação da equipe do Fortaleza. E outra coisa, o Fortaleza não pode ver pênalti. É um fantasma. Você pediu a palavra? Pênalti, pode falar, pode falar. Pênalti, termine, termine. Pênalti, o Fortaleza é uma coisa absurda. Já entra derrotado. Já entra derrotado. Psicológico amalado. E se comentou ontem aqui. Isso aí foi a Sul-Americana. Ô, Meymar. Esse estrago todo. Para mim foi. Para mim foi. Você sabe por quê? Que ele jogou com o Vasco no domingo, não foi, Kempis, aqui? Com o Bragantino. Não, 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 não foi com o Bragantino. Pensando em quê? Segurar ali. Não foi com o Vasco, não? Não. Não foi com o Vasco. No meio de semana passado? Não, não, não. Antes do Boca. Não, não foi. Não foi, né? Mas é porque se pensa, o jogador pensa. Não, não vai emendar aqui, não. Remendar, não. Pensa, pensa. Tem o Vasco aqui, empatar com o Vasco aqui. Porque tem um jogo aí contra um tal de Boca Junho. E ele quer mostrar. Que foi por acaso que ele perdeu a sua americana. Ele quer porque quer ganhar uma competição internacional. E quem se lasca é o Fortaleza. Pronto. Vocês falam que o Mariquempo falou, o Vasco, a Germana também. Tinha fraco, né? O Vasco tinha fraco. Horrível. É horrível. O Vasco é horrível. É trequíssimo. Horrível. Eu disse que o Vasco era fraco. Quem passou? Eu disse que o Fortaleza foi superior. Quem passou? Mas a Germana acertou. O Ceará... O Ceará... Fortaleza perdeu pra ele mesmo. Você sabe o que aconteceu com o Fortaleza do daqui? E ontem? Olha aí. Vai, vai. O que é? O que ele tem a ver? Ele jogou? A camisa dele. Só o que mais me impressiona. Eu não entendi. Amarelou o Fortaleza do Marinho. E você veio representando aí. Dizendo... Você falou. Resultado justo. Gostei, gostei. O resultado foi justo. Foi o Marinho que pegou no... Houve pênalti. Está entendendo? Não tem jogador impedido, não. Você não falou. 3x3 o Marinho. Foi pênalti o lance do Marinho. Foi pênalti. Foi pênalti. Luziano estava impedido? Estava, não. Aquele lance do Marinho foi pênalti, na minha opinião. Foi, não. Aquele amortece... Ele mata aqui, a bola amortece aqui. Ele não é atacante. Não é pênalti, não. Agora, você veio com a camisa amarela só para dizer... Você não falou, mas você pensou. Veio com a camisa amarela para dizer que o Fortaleza amarelou para o Vasco aqui e amarelou lá. Isso mesmo. Menosprezou o Vasco aqui e pensando que ia matar o time do Vasco. Amarelou. Mas falamos aqui da responsabilidade do jogo, que não era fácil. Quando eu digo nós... Não estou falando só a mim, não estou falando... Você é um... Não, mas você falou que o Fortaleza passava, mas o jogo era difícil. O jogo era muito difícil. Eu só vou pedir uma coisa para você. Diga. Fortaleza jogou com o esporte domingo. Não abre essa boca, Zé do Caixão. E não diga. Vou dar dois gols. Não diga mais, não. Foi. Não diga mais. Os últimos dois jogos você falou isso. A torcida do Fortaleza não merece. A torcida do Fortaleza perde para você não falar mais. E não merece. Essa besteira que você fala todo jogo. Eu vou dar dois gols. Depois você descuai dar dois gols, não deu uma nenhuma. Empatou todos. Quantos empates aí o Fortaleza tem? Um bocado. Um bocado. Pronto, eu sou o responsável. É. Tu veste aí a faixa. Boca de praga. Tu veste uma faixa no Fortaleza. O responsável sou eu. Entendeu? É muito danado, caralho. Dois gols. É o pior bom de alávio. Não, inclusive todo mundo errou, né? Todo mundo errou o placar. Todo mundo errou aqui, Otávio. Eu estava torcendo o Fortaleza demais. Companheiro, o Kempis pegou a palavra aqui. Mas eu sempre estava com o pé na frente e o outro atrás sobre esse jogo. Mas você sempre está. Você dá um placar de dois para cima e o jogo é muito difícil. Mas não foi, não. Você sempre acerta. Mas não era, não, cara. Não é, mas ainda assim. O que é o Vatagama? Nunca é treco. Nunca é. O time da Colina Histórica. O time é ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Certo? Pronto, o senhor está aí. E quando é ruim que elimina o outro? Aí é que o outro é ruim. Pronto. Você quer ouvir isso de mim, né? Vamos ouvir aqui o Kempão. Ontem foi. O Kempão está tentando falar aqui. O que me impressionou foi o Tinga, depois do jogo. Ele não só disse que pênalti é loteria, como disse que o time estava de parabéns. Rapaz, o que foi que aconteceu com o Fortaleza? Não, a gente está de parabéns. Jogamos aqui de igual para igual. Rapaz, o negócio que... O grupo está de parabéns. O grupo está de parabéns. É que pode, rapaz, o time perde 3 milhões e meio num jogo, ficou duas vezes à frente do placar. Tinha tudo para ganhar. A torcida começou lá a pressionar o time do Vasco. Leva um gol de contra-ataque, um escanteio, ganha de 2 a 1. O time está de parabéns. Ele errou na declaração que ele veio. Agora foi o único que deu a cara a tapa lá. Você me deu um correio para o vestido. Se você não é o capitão, ele tem o seu cara mesmo, na minha. Ele é o capitão, ele é obrigado para... Ele não ganha bem é para isso. Mas ele não é obrigado a falar. Ele não é obrigado a falar. Quem é o jogador obrigado a falar? Que defesa é essa do Tinga agora? Eu não estou defendendo. Ele era para ter batido o pênalti, você disse que não. Ele tinha que dizer treinador, rapaz. Você disse que não. Foi voo da treinador. Agora pronto mesmo. Foi o vestiário, ninguém que fala. Ele foi lá. Falou no intervalo e falou no final. Não se escondeu. Falou besteira, falou. Mas não se escondeu. Deu a cara a tapa.